o homem do milho aí ó, vem a galera comprar um milho aqui na minha mão, um milho quentinho da hora tá cozido, tá quentinho e o tempero é a maceia que eu vou botar nessa coisa pra você o nenê tá aqui né nenê, esse milho né, fala esse milho aí de nossa amiga o milho de Sandro, Sandro Boxel da rua L, é das antigas você garante esse milho aí pra galera? é garantido, é coisa de cinema coisa de primeira, coisa de cinema, qualidade pode chegar pra loja, uma manteiguinha aí descendo aqui a rua B agora, tá indo descendo a rua B aqui galera até briga por causa de milho tá aqui ó, o nenê querendo tomar o milho da esposa e da filha tem mais nenê aqui, fica fora de coisa abre aí rapidinho, abre aí rapidinho aí galera, quem tinha um milhozinho aqui descendo na rua B viu, se quiser comprar, procure lá embaixo vai descendo aí valeu Jair valeu legal, boa sorte aí valeu, boa sorte valeu Jair, Deus abençoe, muito obrigado comi não Jair? não, comigo, obrigado valeu tchau tchau valeu tchau 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 tchau